O grupo Ternos de Reis, estrela guia da Jaguaruna, está aqui ensaiando porque preparou uma surpresa para os idosos aqui no Asilo dos Velhinhos em Tubarão. Da mesma forma que os Reis Magos foram guiados pela Estrela de Belém para levar presentes ao Menino Jesus, o grupo Espírita Viver de Tubarão levou a serenata do Terno de Reis ao Asilo dos Velhinhos. Eles gostam muito de música, adoram música. Então eles vêm assim, traz para nós um gaiteiro, nós queremos um baile. É assim, não, então hoje é Terno de Reis e nós vamos trazer Terno de Reis para vocês. E foi uma maneira que as pessoas encontraram através da música de levar uma mensagem para aquelas pessoas que conhecem a história de Jesus, da história dos Três Reis Magos, tanto é que chama-se Terno de Reis. É emoções em cima de emoções. A forma tradicional do Terno de Reis é passar de casa em casa durante a madrugada. Mas cantar e tocar para os internos do abrigo permite fugir dos padrões, ressaltam dos músicos. A gente tem que ser um pouquinho forte para aguentar, mas isso é um carinho tão grande para o coração que vale a pena. Além de levar a alegria do Terno de Reis, o grupo Viver presenteou os internos com toalhas bordadas especialmente para cada idoso. Cada olhar agradecia aquele momento e Dona Lúcia quis dizer algumas palavras. O Terno de Reis é considerado uma bênção e é mais tradicional pelos litorais do Brasil. O Terno de Reis, na verdade, ele nasceu nos Açores, nas ilhas portuguesas. Nós temos um componente do grupo que os pais já cantavam o Reis, que era o Terno de Reis, o Sabiá, de Aguarumã. Veio essa tradição e a gente pegou deles e continuamos e estamos tentando renovar para não parar esse folclore que é muito importante no nosso país. Somos todos irmãos. Somos irmãos em Cristo e uma visita como nós recebemos, os presentes que nós ganhamos foram os mesmos que Cristo hoje recebeu. Que Deus te abençoe e vença em todos aqueles que se aborram nessa casa. E que cada coração que está sofreu toda vez pela falta de um parente e um irmão que não viveu. Mas que Cristo se faça presente. E que Cristo se faça presente.